Então, gente, se você já fez o bem pra alguém hoje, ou se você não fez ainda, faça, tá? Faça. Olha, você vai ver, você vai ver aqui, nós vamos conhecer uma turminha que, inspirada por um professor que gosta de fazer o bem, passou a doar verduras e legumes para as entidades da cidade. Olha que coisa interessante. Olha, é uma turminha fera mesmo, quer ver? Vamos acompanhar. Pisar na lama aqui tem sinônimo de puro aprendizado. O grupo de alunos de General Salgado, que tem idade entre 14 e 17 anos, faz parte do projeto Jovem Agricultor do Futuro, do Senar São Paulo. Quem participa ganha uma bolsa auxílio, além de conhecimento sobre cultivo e cuidado com animais. É um programa do Senar, né, que é oferecido gratuito aos jovens, onde eles ficam com a gente aqui oito meses, mais ou menos 600 horas, onde eles têm uma formação na agricultura, né, eles mexem com algumas plantas, com os animais, e também tem outras matérias que são abordadas, como informática, ética, cidadania, outras matérias de interesse deles. Dentre os ensinamentos mais marcantes aqui do projeto, está a solidariedade. Os alimentos cultivados pelos alunos são doados para as entidades do município. E sabe de onde vem toda essa inspiração para ajudar o próximo? Vem do Samuel, que também é instrutor técnico do projeto e incentiva a prática do bem sempre que possível. O Samuel está aqui no projeto há nove anos, né, Samuel? E me fala como que é ensinar para essa garotada também essa pegada da solidariedade. Para a gente é uma satisfação muito grande, né, de ver que eles se doam em si, quando a gente passa mensagem para eles de ajudar o próximo e tudo mais. Tudo bem que eles têm uma cartilha onde eles têm que seguir, mas eles fazem isso com naturalidade. Ou seja, eles trazem também pessoas que precisam de doação. Então você percebe que eles entram no clima e isso é gratificante para a gente. E a galerinha aqui adora fazer parte dessa ação. É muito bom porque você conhece pessoas novas e você se acostuma com diferentes tipos de gente, de raça. Você sai daqui humilde, ajudando todo mundo, doando as coisas e sempre olhando para o futuro. Uma área que você mexe com os animais, você cultiva, você cria, a gente faz as doações. É muito interessante isso, é muito legal, né? Depois da colheita, Amanda, Guilherme e Olício foram os escolhidos do dia para levar os alimentos até o asilo da cidade. Quem recebe as verduras é a cozinheira do asilo, a Adriana. Sempre fresquinha, eles trazem para a gente. Ajuda bastante, é sempre bem-vinda. Ajuda a complementar a alimentação deles. Ajuda a complementar a alimentação deles. E os jovens mostram que o carinho é sincero. Ninguém vai embora sem antes dar uma palavrinha com os idosos. Olício, como que é? Como que fica teu coração de vir aqui conversar com esses idosos? É muito comovente, mas mesmo assim é muito satisfatório. Ver a alegria dele no rosto, para mim, não tem como explicar. Nós vamos continuar falando de boas ações que acontecem na cidade de General Salgado. A gente já viu no primeiro bloco e agora, nesse segundo, o Samuel. Ele faz um trabalho social que leva música para idosos de um asilo da cidade. E olha que lá não falta diversão quando ele está por perto, sabia? Vamos conferir, vamos lá. Hoje é dia de música no asilo Maria Donizete Zocal, em General Salgado. E eu nasci pra te amar, moreninha linda, do meu bem-viver. É triste a saudade, hoje devo ser. Um pouquinho de alegria, atenção e amor. Aqui no asilo, o Samuel faz a festa com os idosos e mostra que para ser solidário, não é preciso muito. Apenas a vontade de fazer o bem. Abre a porta da janela, venha a ver quem é que eu estou. Samuel, me fala um pouquinho dessa iniciativa. Essa vontade sua de ajudar, de fazer o bem, começou quando? Isso aí foi uma coisa que partiu naturalmente, né? Desde a minha infância, entendeu? Eu sempre tive essa vontade de ajudar. Então, nada melhor que um lugar como esse, né? Com pessoas com essa sabedoria. Então, isso aí para a nossa vida é uma coisa maravilhosa. O local foi fundado em 1969, ou seja, há quase 50 anos. Dona Iracy, de 75 anos de idade, veio morar aqui depois de um problema de saúde. E trouxe a filha especial, Eloá, e o irmão, seu Eli. Eu vim para cá porque eu fiquei com um problema sério no meu coração e fiquei muito ruim lá. Os médicos falaram que eu não poderia mais cuidar de nada, da minha filha, de nada, né? Então, a gente veio para cá. Ver a felicidade de Eloá ao se interagir com Samuel é um presente. Me fala um pouquinho também sobre essa questão da música, né? O Samuel vem aqui, canta para vocês. O que você acha disso? Das músicas? É. É, é uma porra, né? A gente desperta, né? Então, é uma coisa muito... é legal, né? A dona Aparecida também gosta de receber visitas como esta. O que a senhora acha quando a senhora vê, assim, o Samuel vindo aqui cantar para vocês? O dia fica mais alegre? Fica, fica. Era bom que ele viesse sempre. Era bom que viesse todos os dias. Eu gosto muito de música. Gosto? Gosto de... E quando eu canto, eu fico contente. Tem também quem gosta de soltar a voz. Seu Benê, de 75 anos, não se intimida com a nossa câmera e dá um show de simpatia. O Samuel, ele canta bem? Canta, ele engana bem. Engana bem? Engana bem, é. E quem que canta melhor, o senhor ou ele? Eu gosto dele. Eu acho que o senhor também mandou bem, hein? Eu mando bem. Eu gosto, eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. E tem mais cantores por aqui. O seu Cícero, de 83 anos de idade, até se emociona com as músicas de raiz. E o senhor até se emociona com a música, por quê? Ele chora, pior que ele chora. Acha bonita? Acho bonita. Você quer dizer que não, pra virar meus pensamentos. Segundo a secretária do asilo, os idosos recebem da equipe de profissionais todos os cuidados necessários. Mas a ajuda de voluntários é, sem dúvida, fundamental para que eles tenham mais qualidade de vida e alegria. Olha, eles aqui, o dia a dia deles é ficar dentro dessa sala, ou sair aqui fora um pouco. Então, eles não têm muito movimento, não têm, né? Ficam muito quietos aqui dentro. E quando o Samuel vem, é uma alegria, como você pode ver. Ele mexe com todo mundo, ele canta, todo mundo fica feliz, todo mundo fica alegre. Se depender do Samuel, essa felicidade contagiante não vai ter fim. Se tiver oportunidade de fazer o bem, faça, entendeu? Não faça pra aparecer, não faça pra se beneficiar, mas sim faça de coração. Essa é a melhor maravilha do mundo. Música 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 Música